O Zangar tá no chão, vamos ajudar o Zangar O que que cê fez, o Zangar? O que que cê fez, o Zangar? Ah, o cê que jogou a coisa na cabeça dele? Vão vazar embora Vão vazar mesmo Que bosta, tá cheio de bicho voando lá Ele tá cheio lá, ó Nossa, galera O Zangar ia pintar o cabelo assim, né? Bater 2 milhões e 870 mil Vai abandonar o Zangar, vai ajudar o Zangar Cê tá ferrado, o Zangar O Zangar tá gritando O Zangar tá gritando também, ó O Zangar tá gritando O Zangar tá gritando o Zangar Ajuda o Zangar lá, goleiro Vai lá, goleiro, no Zangar lá O Zangar pulou na árvore O Zangar foi tudo aqui, ó As costas do Zangar Coloca aí, cê vê? Nem avião também não Cê tá ferrado, ó Cê tá ferrado, ó O Zangar tá gritando O que, cara? Cuidado aí, ó Nossa Pega o Zangar Pega o Zangar Pega o Zangar, ó Mata o Zangar Ai, meu olho Para, Crispim Meu olho, mano Deixa eu ver, Digão Meu olho, ficou no meu olho, mano Tá aqui, não dá pra abrir o olho, ó Jogou a bola no C, Digão Ai, meu olho, Crispim Vai pra lá, sai fora Você cortou na árvore aí, Digão Não cortei na árvore Digão, onde, velho? Deixa eu ver, Digão Você é louco, Digão Nossa, Digão Tá saindo sangue Tá pegando o C aqui, Digão Não são os vergão do Digão, mano Ô, Zangado, cê se tá esquecendo do Zangado, mano O Zangado, cê se tá esquecendo do Zangado, mano O Zangado, cê se tá passando mal, velho Nossa senhora Ai, que desce Não, Zangado, não Tá inchado, não é a mão, não Olha aqui Nossa Ô, Zangado Nossa, cara Deixa eu ver, Zangado Não pegou nada, não Cadê? Você pegou na cara do Zangado, velho Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Nossa, velho Não, mãe Deixa eu ver Deixa eu ver Não mexe, não Tem que tirar o ferrão Segura aqui, segura aqui Deixa eu tirar o ferrão aqui, ele Não mexe Não mexe, segura, Zangado Não mexe, segura, Zangado E, Crispim, cê tá ferrado, hein Ai, 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 ai Pera aí, Zangado Tem que arrancar, Zangado Ou cê vai ter que arrancar no hospital Não, deixa assim Eu arranco no hospital Deixa eu ver, não mexe, não mexe Ai, 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 ai Agulha, Zangado Ixi, tá saindo até sangue na minha mão, velho Zangado, cê é louco Você tá verminho, cara Você foi mexer na caixa de marimbondo Eu tô sangue, mãe Cê foi mexer na caixa de marimbondo lá, ô Quem mexeu lá? Não, foi o Crispim Foi o Crispim Foi o Crispim que jogou a bola O Zangado foi lá mexer com marimbondo Cê não viu que ele agachou lá? Ah, não Levanta aí também, Digão Ô, Digão Nossa, cara Olha lá Olha as costas do Digonite Tá tudo inchado Ele se cortou ali ainda na ervinha ali ainda Olha o Zangado, tá tudo quebrado também, velho Ei, Crispim, cê tá ferrado É, foi o Crispim, culpa dele O goleiro viu ali que foi a curva do Crispim também, mano Foi o goleiro que jogou a bola Foi o Cê 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 que jogou a bola Olha lá Olha o Digonite não tá conseguindo abrir o olho Olha lá Como é que ele consegue ver você ainda? Ô, Zangado Vai pedir desculpa pra ele lá, velho Olha o que cê fez Desculpa, mas eu que joguei a bola não Vai pagar o remédio Vai pagar o remédio Ô, os caras queriam maldade Sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai de perto de mim Olha lá, galera Olha, vai cheio de sangue lá, galera Desplicando lá Não tá doendo não, né? Eu quero conversar com você mais não Você não é meu amigo não É mesmo o que você fez Foi perigoso, o Cê fez Foi o goleiro que jogou a bola Eu não sei, né? Você foi mexer na caixa marimbodos lá também Desculpa aí, Zangado Desculpa aí, Zangado Desculpa aí, Zangado Desculpa aí, Zangado Depois eu pago o remédio Sendo que não fui eu Que joguei a bola lá Lógico que foi, Crispa Não mente Não, beleza Crispa Tá gravado, Crispa Não fui eu não, mano E quem que foi, então? O cara que... Você também foi mexer na caixa marimbodos O que você foi fazer lá embaixo, Zangado? Pegar a bola que você jogou, você é bobo? Ai, você que é burro de ir lá buscar a bola, não, mano Ô, Crispa, não Foi... Digão também tá tudo machucado Vamos lá, ó Os caras jogam aí Eu tenho que pedir desculpa ainda, mano Os caras jogam a culpa tudo em cima de mim, mano Quem que foi os caras? Crispa, foi o C Que isso tá gravado, Crispa Não, isso aí não é certo não, viu? Você joga a culpa em mim Só porque eu sou o menor Ó, ele tá falando que foi o C que jogou a bola lá O MS2 e o goleiro aí, ó Tá gravado aqui, goleiro Ó, ó, ó Tá gravado... Tá gravado, tá gravado Tá gravado, ó Tem que ter sangue, né? Isso aí, ó Não vou deixar baixo Tá gravado o que eu tô falando Niminho não picou Sorte de toa, Crispa Niminho não picou Cê vai pagar remédio pra eles? Cê vai lá na farmácia agora Cê vai lá na farmácia agora Não, é fazer uma vaquinha então Não, é fazer uma vaquinha então Olha lá Olha lá Vai lá Vixe Ó, o Ferrão, cara Ah, não, o Crispa Olha aqui o Ferrão, galera Olha aqui o Ferrão Nossa, no meu dedo o Ferrão Ah não, o Crispa é louco, velho Caramba, pulei em cima lá Desculpa Ô, Tião, pega isso na minha mão Desculpa aí, cara Olha aqui o jeito das minhas costas Desculpa aí, ó, Tião Olha lá, galera Que desculpa pra você Ô, louco Tião, ô Os caras aí, tudo de mal comigo, mano Foi o MS2 e o goleiro que jogou a bola no seu Vai lá, galera Vai virar uma bola Como é que eu vou fazer, cara Chegar em casa da minha mãe vai danar comigo, cara Vai virar uma bola Será que dá pra nós jogar futebol, Tião? Ah, não O Crispim tá zoando ainda, Crispim Não vai pra zoar não Olha lá, o Dião tá nervoso Não tem graça com você não Ah, não, mano Os caras não querem desculpar eu, mano Eu vou deixar barato aí, mano Os caras não querem desculpar eu, o que que eu vou fazer agora? Ô, Cris, você jogou a bola lá perigosa, galera Não Você jogou lá em cima do Zangado Olha aí, foi o Zangado Buu Foi mexendo lá na caixa do Marimbondes Não vou deixar barato não Os caras tá correndo Olha lá o Zangado aqui, ó O Zangado tá tendo embora Não fui eu, não Os caras tá tendo embora Segura ele, segura ele Nossa, vai pagar o remédio mesmo, Crispim Segura ele, olha lá Olha lá as marcas vermelhas lá, galera Pai, liga pra tua mãe Liga pra tua mãe Tua mãe vai vir aqui Machucar o que você fez comigo Olha aqui Tá tudo inchado mesmo Se você bater no mim, você vai machucar mais? Não, vamos lá, vai Vai ficar pra onde? Não, eu não vou Vai ficar assim não, Crispim Não vai fazer uma baquinha Que baquinha, Crispim? Você também vai ajudar na baquinha O que ele chutou a bola? Foi só você que chutou? Soltar a perna que chutou? Você que foi buscar o Digão E se a gente voa chutar Aí, Digonate Como é que o Digonate vai falar isso? Não, não tem essa Viu pra tua lá, olha o meu Olha o jeito que eu tô, filho Viu pra tua Não vou levar você na caixa Vou embora É mesmo É, vou levar ele mesmo Segura ele Segura ele, vou levar o Crispim Vai, você vai lá Você vai lá arrumar a caixa agora Não vou Vai fazer uma baquinha, você vai ajudar Não, o C que jogou a bola, Crispim O C vai pagar sozinho, Crispim Tá, tão vergonha, Crispim Vai Eu vou pegar receita Vou levar lá na sua casa Não, o C que vai pagar, Crispim Eu sei que chutou, Crispim Olha aqui, tá cheio de sangue, mano Vai lá, galera O que você foi fazer lá também, Zangado? O que você foi chutar? Elefante 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 Ele tá enxergando elefante Ah lá Ah não, ali o Zangado tem uns cachilhos Vai ter que ir no hospital, Zangado O cachilho curta tudo O Zangado chega lá, você vai pegar uma guia e vai arrancar os cintos Rela a mão de mim Rela a mão de mim Rela Você que tem que ir atirar agora Você fica rindo Você fica rindo Olha o boneitamento Você jogou uma coia, Crispim Meu oito tá doendo Vai buscar um gelo Vai buscar um gelo Você tá parecendo um pirata com os olhos fechados assim Vai lá buscar um gelo lá, Crispim Você é o protagonista do negócio aí, Crispim Você que jogou o negócio lá, ó Pegou muito, pegou muito, muito Pegou muito, nossa Pegou muito, é lá pra você ver, velho Sai no sangue, Zangado, ó Vem, vem, vem Joga a culpa em mim Vai ajudar a fazer baquinha Eu vou na corda da casa do 6 Eu vou levar receita Eu vou levar receita Eu vou levar receita pra vocês pagarem Não, vou levar receita do Zangado Ouviu? Mano, eu vou mexer nessa caixa aqui, ó Ô, sai daí Isso aqui, você fica de volta do Zangado Olha lá, Guilherão Quebrou Quebrou tudo, Crispim O que é isso?